Albert Ferre, uma super cartinha 98 de over com o pinguete do Barcelona Que pode chegar a 100 jogando de lateral direito Muita gente tá escolhendo essa posição porque ele tem 1 metro e 70 E jogando de zagueiro fica meio complicado Antes de tudo, seja muito bem-vindo Muito prazer, eu sou o Carvalho E se você assistiu o vídeo, gostou, quer acompanhar série de Nubia Global Testando cartinhas Icon Mons e fazendo time super aleatório Deixa aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo Gestão do time e essa é a equipe em que eu vou jogar com Albert Ferre Outra vez mandar um salve pro Walter Essa conta não é minha e sim do Walter, beleza? É isso, vamos colocar ele aqui ó, de LD Isso mesmo, lateral direito, send over No caso vou puxar aqui ó, pra zaga, esse outro jogador super jogador Porque ele joga em várias posições, que é o Beckenbauer Mas hoje vamos jogar com Albert Ferre Mano, send over, é o primeiro lateral direito que chega a send over Detalhe do jogador, e aqui tá o que muita gente tá questionando 1,70m Joga bem de zagueiro Eu digo que, mano, é meio complicado você usar um zagueiro de 1,70m Se você se adaptar, aí é com você, né? Beleza Tá aí, lateral, volante, MLG, zagueiro Passe a ser e passe alto, legal Velocidade absurda E aqui na parte defensiva, é de um zagueiro, cara Aqui ó Passe de primeira, cruzamento preciso Duas coisas que, mano, ajuda bastante, principalmente você jogar de lateral Tá aí, atacante, surpresa Vamos votar O que a gente quer mesmo é gameplay Partidas, gols, cruzamento Atualizou os dados O primeiro teste tá na área Quem vai ser? Tá Beleza O time do Cria tá aqui Belezinha Meu amigo, 800 pontos, cara Tá aí, só bora Mano, como que vai ser esse negócio? Já começou, 30 segundos e falta Vou colocar aqui no meio Beleza Olha só Lateral passando Albert Ferrer Pelo menos ele tem velocidade, cara Ó Cruzamento Olha, o cruzamento foi meio estranho Nossa É, filho Se liga no lança Se liga no lança Se você não faz um gol, você toma de lança, cara Relaxa Fazer logo um gol aqui, ó Pra não ter discussão Ah Na hora, filho Vamos ver aqui, ó Não, o cara não vai ganhar Opa Meu Deus, mano O cara Deu um gol, vim Vai Deu um gol Quase que Perdendo o gol que ele deu Coloca lá na frente Ó Forlã Cabuceia Agora você coloca aqui, ó Vou puxar esse Lateral Do ataque Vai Cruzamento, hein Aqui Cruzamento funcionou, cara Boa Legal Gostei Não era um cruzamento fácil, não E ele conseguiu Opa Ah Brincadeira Brincou demais Brincou demais Forlã Ah Agora é o momento De fazer o terceiro, né Passou pela defesa Ah Não Pouco controle Muita velocidade Adiantou demais Acabou o primeiro tempo Com o cruzamento E Gol de Gol não, né Gol do Forlã Forlã Da massa Robson Ó Vou colocar lá no lateral Show Olha Lateral passou Cruzamento, hein De primeira Aqui Tô curtindo, cara Tô curtindo jogar com ele de lateral Interessante Super interessante Beleza É isso Nossa Todo mundo errou, cara Pô Eu errei E a zaga errou mais ainda Calma de ferro Olha só Velocidade Conseguiu KK Robson Vieira Isso tá ficando perigoso Isso tá ficando perigoso Muito perigoso Caramba, velho Esse é os carinhos De mil pontos Filho Essas são as caixinhas De mil pontos Cara Esses são os carinhos De mil pontos Beleza Olha lá Aqui, ó Vai Meu amigo Quase que Ele perdendo Outro gol, cara Você tá maluco, filho Vamos ver aqui, ó Samuel Eitor Opa Legal Show Ai Aqui, ó Albert Ferrer Vamos recuperar aqui, ó Não Não acredito que eu Entregue Isso Isso Só falta isso Tira daqui Meu amigo Quanto trabalho Pra você ganhar Um pontinho Mano, gostei Curti Curti bem mais Do que jogar com ele De zagueiro Bem mais Olha só Foi um dos destaques Do nosso time Duas assistências Gostei Gostei Adulisos dados Segundo adversário Na área Esse já é um pouco Mais experiente 1312 pontos Agora sim Dessa vez Eu não vou usar ele Pra fazer cruzamento Vou deixar ele um pouco Mais parado Pra ver a parte Defensiva Então é isso Ele veio fullzão Querendo jogar O time do meu adversário Usa a mesma formação Que a minha Temos aqui Forlan Temos Uma questão Olha só Cara, ele sobe Sobe e sobe muito O jogo mal começou E ele já tá lá em cima Beleza Aqui, ó Passou Aqui no meio E errar Agora sim, ó Essa parte Roberto Carlos Cruze de primeira, hein Aqui Nossa, mano Como é que? Vamos ver aqui, ó Roberto Carlos Aí sim Pelo menos aqui, ó Tô preparado Porque, cara Eu tenho uma velocidade Muito boa Contato físico legal Será que? Ó Alex Ferrer Uma tabela simples, cara Tabela simples Eu tomei Tá, Forlan Beleza Kaká Aqui, ó Forlan Nossa Cara Forlan não tá jogando Nada nessa partida, mano Toda bola que eu coloco nele Tá indo errado Vou lá Opa Vai Chega Como assim Em cima da linha, cara Forlan Agora sim Eu troquei de lado Vamos ver se melhora um pouco Agora Sim Beleza Empate Troquei de lado Forlan Com o Rumini Vamos ver se melhora Já fiz o gol Coloco aqui Outra vez, ó Robson Pequen Boy Kaká Robson Outra vez Tabela Simples Mano Tabela simples, cara Que não pode acontecer Jamais Dessa vez Eu vou trocar Tudo no ataque Tá aí R10 Só bora Lima Junho Opa Se precipitou Em direção ao gol Neymar Velocidade Aqui, ó Vai lá É isso Viradinha Samuel Epto Agora é tentar pegar Esse kickoff Meio amigo Beleza Samuel Eto'o Para E aí Não tem falta É isso Neymar Bora Aqui, ó Robson Chegou 3x1 Fala dele Fala dele Fala dele Neymar Participando de tudo, cara Belezinha Que o Bapê passou É isso Na prava Pode fazer mais um, hein Pode fazer mais um Aqui, ó Opa Coloca aqui, ó Samuel Eto'o Quase 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 É isso 3x1 De virada De virada De virada? Eu acho que sim, cara Nem mesmo Pra defender É um pouco complicado Complicado mesmo Principalmente Se você usar Dois Lateral Super Ofensivo E o Albert Ferre É muito Ofensivo Muito mesmo Quer saber? Eu vou em busca De mais uma partida Cara Essa é a terceira Essa é aquela Partida que A derrota vem Vamos ver Vamos ver se isso Muda Agora Tá aí Essa é A última Caralho Mesmo Nível De 3x2 Esse negócio Esse é o Problema Mano Jogar contra 3x3x2 é Iaggiante demais Eu já Penso Só em olhar Tá aí Mano Aqui Você vai ter que Jogar Zagueiro, lateral Beleza Perfeita Show Aqui, ó Aqui, ó Fulano Olha só, cara Contra-ataque Consegui É difícil, mano Fazer gol contra três zagueiros É muito difícil O momento de pegar o segundo kick-off Opa Consegui Aqui, ó Não, ô Kaká Qual é, mano? Por que que tu deu pra trás? Tô falando, cara Por que que tu deu pra trás? Aí eu desmontelei minha zaga toda Bora Paciência Aqui, ó Opa Por lá Vai ficar inventando essas brincadeiras de Vai lá Aqui, ó Aqui, ó Cruzamento Pra fora Esse é um momento Bem crítico Albert Ferrer Aqui, ó Só bora Só bora É isso 2x1 E ele não vai ter kick-off Isso é interessante Demais Beleza Isso é interessante, ó Sem kick-off Show Folã Folãzinho da massa Segundo tempo começou Ele aqui é brabo Lindo Aqui, ó Vai lá Isso Mano Tentei com a sorte Monstruosa Mas é isso 3x1 Olha só o Cafu, cara Olha Roberto Carlos Lá em cima Lá em cima Fechando aqui, ó A zaga aqui Belezinha Olha Neymar Agora sim, ó Interessante Porque Ah Bequimbal É seu safado Show Olá Aqui, ó Foca aqui Opa Cruzamento, hein Ah Cadê o cruzamento, meu chapa Acabou 3x1 Vitória Sensacional Difícil, mas vitória Parte de ataque foi bem E a parte defensiva Mano Jogou bem, cara Muito bom Muito bom mesmo Belezinha Albert Fer De LD Mano Curti bem mais Do que jogando de zagueiro Bem mais O cruzamento dele Não é ruim Não é ruim mesmo E A parte defensiva Como ele é veloz Mano Show de bola Curti bem mais Jogando de LD Do que de zagueiro Mas é isso Vou ficando por aqui Fala aqui nos comentários Em qual posição Você está usando ele E No próximo vídeo A gente se vê Valeu Fui